A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É hora de pegar a nossa vida boa de volta. Avante, Vingadores da Lava Jato! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, mas vocês vão ter que me prestar um dinheiro porque eu tô sem cartão de crédito. Eu tô duro. Cortaram minha mesada. Pxa, que eu tenho um daném pra rachar um bebê black. Não olha pra mim que eu tô morando de favor num camarote VIP. Alguém quer uma carona? Tô! E ó, ninguém mexe com a Mercedes que papai me deu. Simbora. Cuidado com a cabeça, hein? Os Vingadores da Lava Jato. Breve, numa lista perto de você. A beleza me deixa eu burro, muito burro demais.